Somos uma empresa já com alguns anos no mercado, a equipa que está por trás desta organização é a equipa que desde 2008 começou a implementar estas metodologias e a falar da Agile em todas as empresas, em todas as pessoas. Somos provavelmente a empresa, com toda a certeza, somos a empresa que mais formações deu sobre esta temática, que mais pessoas certificou sobre esta temática, portanto, logo aí a nossa credibilidade é imensa. É muito difícil encontrar uma empresa que não nos conheça por formações de Agile, de Scrum, de Kanban, de Product Owner. É o nosso mundo, nós somos uma empresa que nasceu dentro deste nicho, obviamente que tem agora como objetivo expandir-se dentro daquilo que é a nossa área, o nosso mundo de tecnologia e inovação, mas somos uma empresa reconhecida e acreditada pelas maiores entidades, como a Scrum Alliance, como o PMI, como o Kanban, portanto, somos a empresa que tem mais acreditações em Portugal. Prova disso é que hoje estamos aqui também a fazer uma formação que vai bater mais uma vez um recorde europeu, portanto, não haverá melhor empresa em Portugal para trabalhar conosco. A Scrum é, e considera-se um parceiro ideal para pessoas e empresas, precisamente porque procura constantemente novas áreas de formação, novas áreas de certificação, assim como também permite-nos utilizar e ajudar empresas usando e aplicando consultoria. Aquilo que, de certa forma, nos diferencia é uma constante procura por áreas de atuação e áreas de que apoiam o trabalho e as equipas de forma inovadora. do melhor que se faz nestas áreas, precisamente porque queremos que o mercado profissional português cada vez precisa, de facto, de mais preparação, mais formação e maior competência para fazer face a que é a nossa concorrência global.